Oi, eu sou o Vinícius. No vídeo anterior nós aprendemos como funciona a técnica Compose da programação funcional e como a partir dela eu posso criar uma função combinando outras funções, compondo uma função a partir de outras funções. Por isso o nome Compose. Nesse vídeo nós vamos voltar a nossa atenção ao Curring. Eu expliquei para vocês que o que eu estava fazendo no vídeo quando eu criei as funções SplitSections, SplitFields, RejectFields eu expliquei que aquilo eu estava chamando de Curring, o ProtoCurring, mas aquilo não é o Curring de verdade. Eu coloquei aquilo ali naquele momento para você começar a entender o Curring, porque de começo ele pode parecer muito complexo, mas ele não é. O que eu estava criando na verdade era uma função a partir de uma Closer. Se você já viu a série do Minidiz aqui no CodeCast, sabe como elas funcionam e como tirar poder delas. Vamos rever como funciona a função Map. Aqui em Helpers. Ok. Eu tenho aqui a função Map. Vamos ignorar tudo isso daqui. Vamos focar nossa atenção somente nela. A função Map, bonitinha aqui, recebe um Array e um Callback. Eu coloquei nessa ordem os parâmetros porque é o que você mais faz naturalmente, colocar o Callback no final. Correto? Porém, como eu expliquei no vídeo de Compose, na programação funcional, essa ordem é invertida. A informação tem que vir da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita. E o que eu quero dizer com informação? O Array é a informação. Fn é o nosso Callback, nossa função. Eu vou inverter essa informação aqui. Vou vir aqui. Eu coloquei ao contrário. Não muda muita coisa, correto? Eu só inverti os parâmetros. Para algumas pessoas, essa função passou a ficar mais chata, mais complexa. Mas, é essencial que ela seja invertida para a programação funcional. Quando estamos falando de Curring, como eu disse, mencionei em outros vídeos, o Curring é basicamente passar parâmetros parcialmente para uma função. O que a gente quer dizer com passar parâmetros parcialmente? O Curring, quando eu passo parâmetros parciais, no caso de Map, eu tenho dois parâmetros. Se eu passar um só parâmetro, vai me retornar uma nova função. E é assim que funciona o Curring. Vamos voltar aqui. Eu tenho aqui const splitFields. Está vendo aqui? SplitFields. Vai ser igual a Map. Uma função anônima qualquer aqui. Correto? Esse código me retorna uma função nova, cujo o primeiro parâmetro, eu já passei, Map, que é o Fn. E ele aceita agora um parâmetro, que é o meu Array, que vai sofrer a transformação Map a partir desse carinha aqui. Explicando, pode parecer complicado, mas não é. Como eu disse, eu tenho dois parâmetros, passei um parâmetro, ele vai me retornar uma nova função. Vamos ver isso aqui de modo prático. A primeira coisa que eu tenho que fazer é refatorar o nosso código. Eu vou vir aqui. Eu já mudei o Fn de ordem. O delimiter também vai mudar a ordem. Eu vou apagar Mapper e Splitter e vou exportar agora apenas o Map e o Split. Pronto. Mas essas funções ainda não estão com o Curry, abre aspas, habilitado. Voltando e repetindo, JavaScript não é uma linguagem puramente funcional. Porém, tem um grande suporte à programação funcional. Tendo isso em mente, nós temos uma função que vai nos ajudar, que é o Curry.js. Eu tirei essa função desse carinha aqui, desse pacote, que é o URL. Eu não coloquei como dependência, pelo menos não agora, porque eu não queria aumentar a complexidade do código nesse instante. A mesma coisa que eu fiz com o Compose. Não vale no momento explicar como esse código funciona. Não é isso que nós queremos. Queremos apenas entender como a técnica funciona. Então eu tenho aqui a função Curry. Ok? Eu vou vir aqui agora dentro de Helpers. Const Curry igual Require Curry. Muito bem. Agora eu tenho essa função aqui, eu vou mapear. Pronto. Agora, Map e Split são o resultado da função Curry, que aceita como argumento uma função. Aqui está errado. Melhor. Então eu estou passando como argumento uma função. Perfeito? Agora, dentro do meu parser, eu não exporto mais mapper nem splitter. Eu só tenho Map e Split. Pronto. Devidamente salvo. Vamos testar. Pronto. Agora o meu código continua funcionando. O que nós ganhamos com essa técnica? Primeiro ponto. Eu não preciso de uma função que cria aquela função para mim. A própria função já está encarregada desse tipo de situação. E o Map continua funcionando. Se eu virar aqui e colocar Map, botar uma função aqui, Function, e um valor aqui para ele, vai funcionar normalmente. Ok? Então agora eu tenho dois usos para a mesma função. E eu vou criando funções a partir da técnica de Curry. O funcionamento é bem simples. Se eu tenho uma função que aceita três parâmetros e chamo essa função com um só parâmetro, eu tenho de volta uma função que aceita dois parâmetros. Se eu chamar essa função que eu acabei de criar com mais um parâmetro, eu vou ter uma nova função que dessa vez aceita um só parâmetro. Quando eu chamar essa terceira função, aí sim o código vai ser executado, passando por parâmetro tudo aquilo que eu criei lá atrás. Quem já está acostumado com binding, ou exatamente com binding do próprio JavaScript, é bem parecido e bem próximo. O diferente é que o Curry é automático. Ok? Ele é automático. Linguagem de programação funcional pura, isso já é totalmente natural. Em bibliotecas como o RAM.js, isso também é automático. Ele já está internamente todo preparado para esse tipo de situação. Nosso código está funcionando, e agora eu tenho menos código do que eu tinha anteriormente. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau.